A Comissão de Saúde foi favorável ao projeto de lei da Prefeitura, que prevê a criação de 14 vagas para médico-perito. Confira os detalhes no giro das comissões. A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico se reuniu na manhã desta quinta-feira. Na pauta estava a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 5.311 de 2015. A medida que recebeu parecer favorável foi apresentada pelo vereador pastor Anistaldo do PSC e dispõe sobre a norma regulamentadora que obriga a manutenção de brigada de incêndio profissional composta por bombeiros civis. A CCJ e a Comissão de Finanças da Câmara já haviam emitido pareceres favoráveis à propositura. O projeto da Prefeitura, que prevê a criação de 14 vagas para médico-perito, recebeu parecer favorável da Comissão de Saúde na reunião desta quinta-feira, dia 24. De acordo com a proposta, os peritos da área médica terão jornada de trabalho de 20 horas com remuneração de R$ 6.161. O presidente da comissão, vereador doutor Eduardo Carneiro, do PSB, destacou a necessidade de criar esses cargos por conta da transposição de funcionários da Prefeitura do regime seletista para o estatutário. Normalmente, quando estava como CLT, o que acontecia? O funcionário, eventualmente, que fosse afastado, ele pegava 15 dias de atestado e após o 15º dia, após o 16º dia, ele tinha que passar em uma perícia no INSS. Essa perícia vai ter que ser feita agora pela Previdência Municipal. Então, obviamente, vai ter que ter mais peritos para avaliar esse tipo de situações. Existem outros tipos de perícia também, mas a mais importante e que necessita mais números de médicos-perito é essa situação. Por isso que nós temos parecer favorável. A comissão também discutiu um ofício enviado pela gestora da Secretaria da Saúde na região de Cantareira, Virginia Frassei, alvo de denúncias de assédio moral por funcionários da pasta. As denúncias foram divulgadas pela imprensa local por meio de entrevista com o presidente do Conselho Municipal da Saúde, Rogério Oliveira, que esteve em reunião com a comissão no último dia 17. A comissão de saúde convidou a gestora para esclarecer essas denúncias. No ofício, ela se compromete a participar da OITIVA no próximo dia 31, mas com a preservação dos direitos de personalidade, ou seja, sem divulgação pública. A comissão acatou o pedido da gestora, como comenta Eduardo Carneiro. Eu acho que não há nenhum problema com relação a isso. A comissão não julga, ela apenas levanta fatos. Eu acho que também a gente não tem que fazer nenhum pré-julgamento, a nossa função é ouvir os dois lados. E nós definimos o pedido da senhora Virginia, e vai ser feita na sala da presidência, já foi definido isso. Com a presença dos vereadores da comissão, com assessores da comissão específica, que é da comissão de saúde, e aberto, obviamente, a demais vereadores.